Porém, numa tarde, ao contá-las todas, me faltava uma, me faltava uma, e se chorou. As noventa e nove, esse é das antigas, sejam amigos, glória a Deus, esse é bem antigo, a buscar amor. Bom dia, diva, irmã Maria Alice, xalão, xalão, bom dia, bom dia, Fernanda Moraes, suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redinho voltou, a paz do Senhor, olha aqui no antigo, que lindo, bom dia, Márcia, xalão, as cem ovelhas, essa mesma história, Daniel e Samuel, Edna Sanches de Carvalho, bom dia, meu amor, xalão, bom dia, xalão, Cláudia Sampaio, Fernanda Moraes, irmã Maria Alice, hoje é segunda-feira, como está o voo, a irmã Maria, ambos e nos santinhos, é muito espiritual, né? Deixou no abrisco, e pelas montanhas, foi assim que Jesus me achou, assim que Ele te achou, bom dia, feliz dia das mães, obrigada minha filha querida, que Deus te abençoe, e ao redinho voltou, e Jesus maravilhoso, e Ele continua procurando, por suas ovelhas, as que estão perdidas, trazendo-as de volta. Glória a Deus por essa semana, estamos começando essa segunda-feira, parabéns a todas as mamães, ontem foi a ceia do Senhor, uma homenagem às mães, um culto extraordinário, bom dia Wagner Delongo, meu filho amado, já amanheci o dia hoje, orando pelo meu filho, que o Senhor abraça você nessa manhã, que o Senhor te dê direção, meus filhos, olha como eu estou louco, eu gosto muito de Daniel e Samuel, eu gosto muito dessas músicas, construí uma arca, ouvir a voz de Deus, obrigada minha filha linda, vocês estão aí me dando parabéns, obrigada, Deus me deu uma alegria, tão grande poder ser mãe na fé, de tantos filhos amados do meu coração, Júlio Rodrigues, que Deus abençoe, glória a Deus, a todas as mamães, que o Senhor tem colocado aqui ao meu lado, glória a Deus, Olha que linda essa música, você não vai mais tirar a água da pedra, em nome de Jesus, Jesus Cristo agora é a pedra da sua vida, Ele vai fazer a água derramar sobre você, Ele é o pão que te alimenta, é só clamar por Ele, Seus desertos serão sem fim, o deserto onde a paz vai jorrar para a sua vida, glória a Deus, Esqueça a água, você tem Jesus, você tem Jesus, Esqueça a água, esqueça a pedra, você tem Jesus, Esqueça a água, você tem Jesus, Olha que linda esse vovô, Obrigada, obrigada pelos parabéns, Somente Ele pode te guardar, Somente Ele pode te abençoar, Obrigada, minha irmã, você também é uma bênção, Somente o passado, o anjo não acabou, Vamos orar nesta manhã, Pedir para o Senhor, Se mover de forma sobrenatural na nossa vida, Chega de viver as coisas de Deus pela metade, Chega de viver os milagres pela metade, Ore nesta manhã, Para que Deus faça a obra completa na sua vida, É isso mesmo, minha querida, Tudo posso naquele que me fortalece, Bom dia, Shalom, Karen, Bom dia, Shalom, Angela, Cristina, Glória a Deus, Bárbara Fernandes, Vagner de Lobo, Maria Helena de Lobo, Bom dia, paz do Senhor, Fora enfermidade, Fora demônios, Fora impossíveis, Fora incredulidade, Fora das nossas vidas, Nesta manhã, Em o nome poderoso do Senhor Jesus, Jesus vai fazer essa água viva, Brotar na sua vida, Jesus lhe dá capacidade para crer, E o crer vem pelo poder de ouvir a palavra, Bom dia, Jennifer Nogueira, Gislene Oquina, Renara Celestino, Neuza Breve, Irmã Maria Breve, Bom dia, Eloísa, Bom dia, Juliana Rodrigues, Suzy, Shalom, 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 Glória a Deus, Vamos orar nesta manhã, Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, E eu quero dar uma palavra de incentivo para você nesta manhã, Eu estou resolvendo aqui algumas coisas, Rosemar e Pessoa, Em nome de Jesus, Da ordem aos teus anjos, Senhor, Que o quarto homem da fornalha caminhe com você nesta semana, Que toda obra maligna seja destruída, Ore comigo, Diga Pai Celestial, Eu quero essa semana operar milagres em um nome poderoso do Senhor Jesus, Usa minha vida, meu Deus, Usa minha vida, meu Deus, Em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Tudo que o inimigo está armando contra mim, Contra minha casa, Contra minha família, Caia por terra, Em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Ore comigo, Ana Cláudia Araújo, Alessandra Fernando, Em um nome do Senhor Jesus Cristo, Meu Deus, Me liberta, Me cura, Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim esta semana, Nada vai atrapalhar a minha fé, Eu entro em batalha agora, Meu Deus, Por uma semana de vitória, Por uma semana de sucesso, E eu sei que o Senhor está nessa batalha comigo, Em um nome poderoso do Senhor Jesus, Ouça-me agora, Espírito de frieza, Espírito limitador, Que vem da parte do inimigo, Eu paraliso vocês agora, Em um nome poderoso do Senhor Jesus, Porque eu estou me levantando agora, Para viver algo novo de Deus, Ore agora, Declare agora, Sérgio, Ricardo, Leandra, Declare agora, Eu me levanto para o novo de Deus, Eu me levanto para o reinício de Deus, Aquilo que não deu certo semana passada, Vai dar certo hoje, O Senhor vai agir, O quarto homem da fornalha está comigo, O Deus de Abraão, De Isaac e de Jacó, Está comigo agora, Em um nome poderoso do Senhor Jesus, Eu viverei, Os milagres que Deus preparou para a minha vida, Eu me desligo agora, De toda influência maligna, Eu me desligo agora, De todo espírito de fracasso, Eu me desligo agora, De todo espírito limitador, De milagres, Caiam por terra agora, Na minha vida, Na minha casa e na minha família, Em um nome de Jesus, Eu me levanto, Pai, Nessa segunda-feira, Para viver milagres, Você quer viver milagres? Então, Levante-se na força do Espírito Santo, Fátima Cavalcante, Ângela Cristina, Irmãs que estão comigo aqui, Irmãos que estão comigo, Amigos queridos que estão chegando na nossa live, Orem, O poder da oração, Movimenta, Tudo que está ao seu redor, Nessa manhã, Bom dia Vilma Silva, Sandra Cavalcante, É a oração que muda a atmosfera, Que está ao seu redor, Talvez você tenha acordado, Nessa segunda-feira, Com uma muralha, Na sua frente, Tentando lhe resistir, Tentando impedir, O agir de Deus, Mas a sua oração, Nessa manhã, Com ousadia, Com fé, Vai mudar essa situação, Em um nome poderoso, Do Senhor Jesus, Estamos em batalha, Agora, Enquanto oramos, Estamos em batalha, Essa semana, Para que Deus mova, Uma situação de sobrenatural, E Deus vai fazer, O milagre acontecer, A poder no nome de Jesus, A poder no evangelho, Que você creu, A poder no evangelho, Que você recebeu, Hoje Jesus quer demonstrar, O seu poder aqui, Através dessa live, Ele vai mostrar, O poder dele, Sobre a sua vida, Uma pessoa que não tem paz, Uma pessoa que não tem esperança, Uma pessoa que não tem fé, Ela pode ser liberta, Através dessa live, Nessa manhã, Através da sua oração, Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, Nós ligamos na terra, Aquilo que já está ligado no céu, Em nome de Jesus, Eu quero ler uma palavra de Deus, Para a sua vida, E a palavra do Senhor, Para nós hoje, Ela diz que Deus, Não proíbe o diabo, De trazer conflito, Em nossa mente, Mas ele nos dá arma, Para vencer qualquer conflito, As armas, São poderosas, As nossas armas, São poderosas em Deus, Amém, Fátima Cavalcante, Eu me levanto em Deus, Para uma nova história, A palavra do Senhor, Diz aqui, Que as nossas armas, São poderosas em Deus, Para a destruição, De toda fortaleza, Bom dia, Jaque Maldonado, Bom dia, Lourenço, Bom dia, Meire, Macorim, Então, As nossas armas, Elas são poderosas em Deus, Segundo Coríntios 10, 4 e 5, Para destruir, Toda e qualquer fortaleza, Talvez você tenha levantado, Nessa manhã, Olhado pela sua janela, E talvez, O que você viu lá fora, Não te trouxe ânimo, Pois o que está entrando agora, Pela tua casa, Que é o poder, Do nome de Jesus, O poder dessa oração, O poder dessa palavra, Vão destruir, Qualquer espírito de desânimo, Qualquer enfermidade, Qualquer mal, Que o inimigo tentou trazer, Contra você, Ou contra a sua casa, Ou contra a sua família, As nossas armas, Elas são poderosas em Deus, Para destruição, De toda fortaleza, E o que é fortaleza, Pastora? Fortaleza, É o lugar, De onde algo, Ou alguém, Opera, Escondido, E talvez, Nessa manhã, Há alguma ação maligna, Operando escondido, Através, De situações, Através de enfermidade, Através de palavras, Através de relacionamentos, Fracassados, E esse espírito maligno, Essa entidade maligna, Ela fica escondida, Montando uma fortaleza, E operando, Fazendo com que você, Fique desanimado, Com que você, Acho que nada vai dar certo, E enquanto ela, Consegue controlar isso, As coisas, Não andam ao seu redor, Mas nessa manhã, Deus me levantou, Deus me levantou, Com ousadia, Deus me levantou, Com poder, Nessa manhã, Eu sou, A boca de Deus, Aí onde você está, E eu estou dando, Comandos, Em nome de Jesus, Para que toda, Fortaleza, Que foi estabelecida, Na sua mente, Dentro de você, Na sua casa, Ou na sua família, Que está operando, Para destruir, Que ela seja, Destruída agora, Em um poderoso, Nome de Jesus, As armas, Que nós usamos, Elas são, Poderosas, Elas são, Precisas, Elas são, Áptas, Para destruir, Qualquer, Fortaleza, Em um nome, De Jesus, Então o Senhor, Nessa manhã, Ele está dizendo, Para mim, Para você, Eu sou a tua defesa, Eu sou o teu general, Todo pensamento, Que está vindo, Em contrário, Ele é um pensamento, De engano, Ele é um pensamento, De mentira, Mas eu te dou, A arma da verdade, Conhecereis a verdade, E a verdade, Vos libertará, Toda pessoa, Que não muda, O diabo, Lhe dá um argumento, Para segurar, No fracasso, Oi Carolina, Bom dia, Graciele Almeida, Bom dia, Grazi, Bom dia, E todo argumento, Que o diabo dá, É uma fortaleza, Ele diz, Não vai dar certo, Não vai dar certo, Porque você errou, Lá no passado, Não vai dar certo, Porque você fez isso, Não vai dar certo, Porque você, Deixou de fazer tal coisa, Não vai dar certo, E a culpa é tua, Satanás é tão covarde, Que além dele tentar, Atrapalhar os nossos negócios, Ele ainda quer botar, A culpa em nós, Ele é covarde, Ele é impiedoso, Ele é cruel, Mas a palavra do Senhor, Está dizendo nessa manhã, Não aceite isso, Não aceite isso, Busque mudança em Deus, Creia que Jesus Cristo, É poderoso, Para dominar, Essa situação, Que está, Agindo contra você, Nessa manhã, Creia que Jesus Cristo, É poderoso, Para destruir, Essa fortaleza, Pensamentos, Que foram estabelecidos, Na sua mente, No seu destino, Palavras, Que foram dadas, Como acusação, Aqui na sua cabeça, Aqui no seu coração, Tudo que está escondido, Todo raciocínio maligno, Todo raciocínio ilógico, Que ao invés de lhe empurrar para frente, Tenta lhe manter paralisado, No mesmo lugar, O Senhor destrói nessa manhã, A sua mente é um celeiro de Deus, O seu coração é um celeiro de Deus, A minha boca, É um celeiro de Deus, E a semente que eu estou lançando, Vai destruir qualquer fortaleza do inimigo, Olhe, Pare de pensar errado, Pense certo, Oi, Vandinha Silva, Bom dia, Minha filha amada, Pare de pensar, Ah, Eu não consigo, Eu não sou social, Eu não perdoo, Ah, Não tem jeito de mudança, Ah, Meu negócio não vai pra frente, Não vai dar certo, Pare de pensar, Eu tenho trauma, Eu sofri demais, Ah, Nada dá certo pra mim, Eu nasci na família errada, Pare de pensar, Abusaram de mim, Tiraram proveito de mim, Oh, Coitada de mim, Tudo pra mim é tão difícil, Esses pensamentos são malignos, Esses pensamentos você precisa arrancar da sua cabeça, Isso aí são setas malignas, Que são lançadas contra você, Porque o inimigo quer impedir que você caminhe, A palavra da ceia ontem foi poderosa, Foi poderosa, Jesus triunfou dos nossos inimigos publicamente, Lá na cruz do calvário, Rasgando contra nós, A carta, A dívida, Que nos era contrária, Que nos impedia de avançar, Ele expôs os nossos inimigos, A vergonha, Essa foi a palavra do culto de ontem à noite, Então nessa manhã, O poder dessa palavra, As armas da nossa milícia, São poderosas em Deus, Segundo Coríntios 10, 4, Para destruir todas as armas malignas, O poder dessa palavra, Vai derrubar, Qualquer argumento, Vai derrubar qualquer mal, Vai derrubar qualquer demônio, Que tentou se levantar contra a sua vida, Vai destruir, Qualquer muralha, Que está lhe prendendo, O poder dessa palavra, Nessa manhã, Vai derrubar qualquer gigante, E o Senhor, Elaine Cristina Assis, A paz do Senhor, Aleluia, O poder dessa palavra, Nessa manhã, Diz, Que o argumento, Que o inimigo colocou, Na sua cabeça, Na sua vida, Para não ser fiel a Deus, Para não ir para a igreja, Para não estar na presença de Deus, É um argumento mentiroso, Ele sabe, Que se você se firmar na igreja, Na presença de Deus, Que se você honrar a Deus, Ele será derrotado, Então o Senhor, Nessa manhã, Ele está dizendo para você, Se levante em Deus, Se levante em Deus, Eu me lembro de Elias, Quando ele, Depois de sofrer muito, Com a perseguição de Jezabel, Ele chega para Deus, Ele diz, Chega Senhor, Tire agora a minha vida, E a Bíblia diz, Que ele quer ficar deitado, Debaixo de um zimbro, E ele pede para Deus, Para morrer, E ele fala, Só sobrou eu, Como profeta, Aí Deus fala assim, Para ele, Elias, Come esse pão, Que eu estou mandando, Para você, Bebe essa água, Que eu estou mandando, Para você, Não sobrou, Só você, Eu escondi, Mais 450 profetas, Jezabel, Não pode destruí-los, Não pode matá-los, Você não está sozinho, Elias, Se levante Elias, Se levante Elias, Tem mais gente, Igual a você, Cheio de poder, Cheio de unção, Cheio da presença de Deus, Para caminhar com você, Para lhe ajudar a chegar a vitória, Oh Elias, Essa causa sua não está perdida, Paula Daniel, Ivone Martins Rodolfo, Karen Elisê Regiano, A sua causa não está perdida, Deus tem gente, Para lutar com você, Para orar com você, Para ajudar você na oração, É isso que Deus está dizendo, Nessa manhã, Não entregue, A sua vitória, Ao inimigo, Não desanime, Na sua fé, Continue firme, Confiando no Senhor, Deidâmia, Oh Aleluia, Você que está aqui, Diva Ferreira, Você Elayne, Continue firme, A sua vitória é certa, Em nome de Jesus, Olha, A palavra do Senhor diz, Que toda fortaleza, Escondida, Na nossa mente, Que o inimigo tenta colocar, Ela está recebendo agora, Argumentos da verdade, Da palavra de Deus, E os argumentos do inimigo, Vão perecer, Então queridos, Nessa manhã, Essa live que eu estou fazendo, É para lhe encorajar, A viver o melhor de Deus, E eu quero somente orar, Quero orar por você, Quero orar pela sua casa, Quero que você pegue, Segundo Coríntios 10, 4, Como sua palavra de vitória, Nessa manhã, Leia aí na sua Bíblia, Segundo Coríntios, Capítulo 10, Versículo 4 e 5, E saiba, Que não importa o tamanho, Da fortaleza do inimigo, A arma que você tem, Que é a palavra de Deus, A oração, A sua fé, São poderosas, Para destruir qualquer fortaleza, Amém, Você é mais do que vencedor, Em Cristo Jesus, Patrícia Andrade, Minha filha amada, Eu quero que você, Declare em oração, Eu não vou falir, Eu não vou morrer, Meu casamento, Não vai acabar, Aquilo que Deus me deu, Não será roubado de mim, O meu filho vai dar certo, Minha filha vai dar certo, Aquilo que Deus preparou para mim, Vai dar certo, Comece a declarar isso, Em oração, Aline Ribeiro, Bom dia, Shalom, Meu comércio, Meu trabalho, Em nome de Jesus, Tudo vai dar certo, Nós estamos vivendo num mundo, E a Bíblia diz, Que o príncipe desse mundo, É o diabo, E tudo que ele faz, É roubar, Matar e destruir, Mas nós pertencemos, Ao reino de Deus, Não interessa o quanto ele queira nos destruir, Nós pertencemos ao reino de Deus, O nosso príncipe não é o diabo, O nosso príncipe é Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o mal, E ele reina para todos sempre, E ele está morando dentro de você, Nessa manhã, Então embora você viva nessa terra, Nesse mundo, Você tem um príncipe vencedor, Que é Jesus Cristo, Que é o Espírito Santo, Leve seu pensamento agora cativo, Ao Espírito Santo, E comece a lutar pela sua vitória, Em nome de Jesus, Amém? Ore comigo nessa manhã, Diga comigo Pai Celestial, Eu me arrependo agora, De haver aberto a porta, Da minha mente, Para pensar, Pensamentos errados, Ó Deus Todo-Poderoso, Eu quero limpar a minha mente, Nessa manhã, Por conta da palavra, Que eu acabei de ouvir, Eu agora rejeito, Todo pensamento de fracasso, Todo pensamento de derrota, Todo pensamento de destruição, Em o nome de Jesus Cristo, A minha mente não será esconderijo, De nenhuma entidade maligna, Eu rejeito agora, Todo poder do inferno, E eu me declaro agora, Livre de toda fortaleza, Fortalezas que foram instaladas, Na minha mente, No meu espírito, Sejam destruídas agora, Em o nome poderoso do Senhor Jesus, Pai Celestial, Nessa manhã, Eu levo cativo ao Senhor, O meu coração, Ó Deus, Eu quero pensar coisas novas, Eu quero pensar pensamentos de vitória, Eu quero pensar pensamentos de Deus, Pensamentos de amor, Deus, Eu trago a minha família, Eu trago os meus projetos, E os meus sonhos, Aos teus pés, Eu quero recomeçar, Essa semana Senhor, Eu quero viver, Algo novo, Algo que o Senhor tem pra mim, Pai Celestial, Em nome de Jesus, Eu recebo o teu abraço, Sua apertado, E nesse abraço de Pai, Eu deixo ir de mim, Todo fracasso, Toda dor, Todo luto, Toda tristeza, E eu chamo pra dentro de mim, A essência, Do meu Pai, Do meu Iavé, Do Deus Criador do céu, E da terra, E essa minha nova semana, Será ao teu lado, Jesus, Fica comigo, E me ajuda, Eu preciso de proteção, Eu preciso de amor, Em nome de Jesus, Amém, Obrigada Deus, Por me dar oportunidade, De orar com esse povo da live, Obrigada Deus, Por estar presente, Nessa manhã, Conosco, Eu quero que você, Pegue o seu copo com água, Glória a Deus, Eu quis fazer essa live, De oração, Agora de manhã, Porque muita gente, Precisa se fortalecer, E nada melhor, Do que um abraço, Do Abba Pai, Apertando a gente, Para a gente saber, O quanto Deus nos ama, Nesse abraço de Deus, Ele está tirando, Tudo que é ruim de você, E está colocando, A essência de quem ele é, Confie no Senhor, Nessa manhã, Pegue seu copo com água, Sua garrafa, Eu vou orar, A unção de Deus, Vai vir para dentro dessa água, Você vai beber essa água, E vai ficar curado, Eu estou rouca, Porque eu fiz o batismo, No sábado, Foi maravilhoso, Ontem pela manhã, Teve o culto de ceia, Foi extraordinário, Trazendo a glória de Deus, De volta para dentro de nós, E ontem à noite, Foi culto de santa ceia, Do Senhor, Foi maravilhoso também, Jesus, Destruindo, O inimigo na cruz, E nos dando a vitória, E agora de manhã, Eu estou um pouco rouca, Mas eu sei que você entendeu, Toda a palavra que Deus me deu, Nessa manhã, Eu estou de pé, Você está de pé, Deus ainda não permitiu, Que você morresse, Porque ele tem vitória, Para a sua vida, A sua vitória vai chegar, Ore pela minha tia, Que está com covid, Tio e prima, Deus, Vamos orar, Pegue a sua água, Eu vou orar para você, Porque como eu estou rouca, Eu preciso descansar minha voz um pouco, Preguei muito, Muito, Me alegrei demais, Nesse fim de semana, Na casa do pai, Muita gente adorando a Deus, Na igreja, Foi sobrenatural, O culto da manhã, E o culto da noite, Você que ainda não foi, Na nossa igreja, Eu quero te convidar, Para viver, Esse tempo novo de Deus, De volta da pandemia, Muita gente já está vacinada, Glória a Deus, É isso mesmo, Wagner, Em rumo a nossa vitória, Em o nome poderoso, Do Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus, Eu quero lhe convidar, Para você receber, Aquela glória, Aquela graça, Do ambiente de culto, Que nós temos ali, Na rua Januário Bonito, 1259, No Jardim Santa Clara, Em Dracena, Deus, Me trouxe para Dracena, E falou, Você vai ficar dentro desse lugar, Dentro desse buraco, Era um buraco, Quando eu vim para cá, Agora é uma igreja belíssima, Uma igreja muito fashion, Muito linda, Ó glória, E um prédio muito bonito, E muito rico, O nosso prédio é muito rico, Porque fomos nós que construímos, Para a glória de Deus, Então você que ainda não foi, Vá conhecer a nossa igreja, Participar de um dos nossos cultos, E receber essa essência maravilhosa, Estamos agora reformando o púlpito, Reformando o altar, Comprando câmeras profissionais, Para que as transmissões, Possam ser agora, Profissionais de primeira qualidade, Nossa igreja é muito linda, É ou não é? E vai ficar mais linda agora, Porque tudo está sendo reformado, Vai ficar agora, Sendo transmitido tudo, Diretamente, Né? De maneira profissional, Para a TV, E glória a Deus, É Deus conosco, E você é abençoado por Deus, Por poder participar, Dessa reconstrução do templo, É um projeto que Deus colocou, No meu coração, Um projeto de investir agora, Na mídia, E prosperar, E fazer tudo de maneira profissional, E nós vamos ganhar, Milhares de almas para Jesus, Através da mídia, Através dos programas, Bárbara, Minha filha linda, Meu bebê, Que batizou ontem, Muita gente que batizou ontem, Aline Bertolo, Minha filha amada, E que estão aqui, Na live, Deus abençoe, Nós estamos, Introduzindo vocês, No tapete vermelho do céu, Com honra, Com mérito, Não é? De filhos amados do Senhor, E vocês são muito bem-vindos, Ao rebanho de Cristo, Senhor, Nós oramos agora, Pela água, Venha a tua presença, Para dentro dessa água, Ó Deus, Aonde for colocada, Quem beber dela, Onde ela for jogada, Que haja reconhecimento, No mundo espiritual, Que os demônios, Reconheçam a tua presença, Na água, Que os anjos de Deus, Reconheçam a tua presença, Na água, E que essa água, Agora seja um instrumento, De fé, Para que aquele que beba dela, Seja curado, Seja liberto, Que as coisas, Sobrenaturais, Venham romper, Na vida de cada um dos teus filhos, Em nome de Jesus, Beba a sua água, Obrigada, Meu Pai, Glória a Deus, Glória a Deus, Você que colocou a garrafa d'água, Para orar, Pode jogar na frente da sua casa, Na frente do seu comércio, Pode jogar, Deus vai se mover, Se tiver algum mal lá, Vai ser destruído, Em nome de Jesus, E a mão do Senhor, Vai te abençoar, Tempo de crise, É tempo de Deus prosperar, O seu povo, Deus vai lhe prosperar, Como ele tem prosperado, A nossa igreja, E os nossos amados, Deus vai lhe prosperar, Alguns estão no deserto, Mas Deus vai tirá-los de lar, Em nome de Jesus, Beijo, A paz do Senhor, Shalom, Uma ótima semana, Uma ótima segunda-feira, E ó, Eu vou ficar boa da garganta, E amanhã, Amanhã não, Ainda hoje, Eu vou estar aqui na live com você, Saudade Wagner, Meu filho amado, Deus te abençoe, Shalom, 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 Amém, Amém,